Olá, gente! A paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué, eu sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução. E eu estou falando da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os brindes que eu ganhei na minha reunião de equipe, certo? Mas antes de começar, eu quero mandar um beijo pras meninas da minha equipe, que é a equipe Estrelas, porque a gente brilha muito, a gente tem luz própria, por isso o nome da nossa equipe é Estrelas. E eu quero mandar um beijo pra cada uma delas, que hoje elas me cobraram na reunião. Mulher, você só manda beijo pro grupo hashtag Amiga Chapaué, pois mande pra gente também. Então, eu estou mandando um beijo pra cada uma de vocês, tá bom? E, gente, olha, e muito obrigada por vocês estarem me assistindo, viu? Um beijo no coração e eu sou grata demais por vocês estarem me assistindo. E eu também quero mandar um beijo pra o grupo que eu faço parte, que é hashtag Amiga Chapaué, né? Que são as meninas que fazem canal no YouTube, que tem canal no YouTube. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos lá. Esse aqui, essa redondinha, eu ganhei na reunião de lançamento, como sorteio. Por quê? Gente, toda reunião que eu for, eu sou sorteada. Pra glória de Deus, viu, gente? Não é pra minha glória, não. Que o nome dele apareça e o meu diminua. Mas, que sempre, sempre é dessa mesma forma, sempre. Então, eu ganhei essa redondinha, bem lindinha ela. Na reunião de lançamento, não foi na minha reunião de equipe, certo? E a minha reunião de equipe, dessa vez, foram de dois meses. Porque no mês passado, a nossa líder Luana, beijo Luana, ela tava internada. E a gente não teve como fazer a reunião de equipe. Então, eu ganhei. Eu fui reconhecida com esse kit aqui, na vitrine 10. Que os reconhecimentos foram da vitrine 10 e 11. Que diz assim, saco vazio, não se põe em pé. Que foram as frases de mãe, né? Que toda mãe fala. Aquele PDA de mãe. Como é que eu abro? Clico no centro. Puxo. Como é que eu fecho? Só clicando no centro também. Então, tá aí, ó. Saco vazio, não se põe em pé. É muito linda, viu, gente? E ela tá à disposição, viu? Pra quem quiser comprar, é só entrar em contato. E esse aqui, vem comer, que tá esfriando. Outra frase também que toda mãe fala. Não é? Então, foi esse kit de mãe que eu ganhei de reconhecimento do vitrine 10. Porque eu fui a consultora que mais vendi na minha equipe. Certo? Eu fui reconhecida como o primeiro lugar na minha equipe. E na vitrine 11, eu ganhei... Eu fui... Deixa eu cortar aqui. Eu fui reconhecida... Também, como o primeiro lugar, eu fui reconhecida pela minha líder com essas peças. Essa aqui é a que faz o macarrão no micro-ondas. O macarrão espaguete. Deixa eu ver aqui o nome dela direitinho. Porque agora fugiu a memória. Pois vai ter que ficar fugido, porque não tem. Mas... Esqueci, gente. Como é que funciona essa peça? Você coloca água, coloca o macarrão espaguete, coloca a tampa. E na hora de escorrer, vejam que aqui, olha, tem uns furinhos. Aqui, olha. Certo? Aí você simplesmente coloca a tampa, escorre, aí derrama só a água e fica só o macarrão na peça. Essa peça é a peça que vai ao micro-ondas. Tá bom, gente? Isabel, e o macarrão fica grudado quando faz dela? Não, gente. Ele não fica grudado. Tá bom? Então, fui reconhecida com essa peça. E mais... Com essa eco de um litro. Eu achei linda, gente. Linda mesmo. Tá bom? Eco de um litro, biquinho flip top. Ai, linda. Translúcida. Então, gente, esse foi os meus reconhecimentos da minha lida, né, no caso, Luana. E eu fiquei muito feliz, gente. Porque, assim, essa equipe, a equipe Estrelas, assim, a gente já virou... A gente é tão amigas que é como se a gente fosse irmãs mesmo. E, assim, é tão maravilhoso chegar lá e dar um abraço, assim, cada um em Tanira, em Sheila, em Liz, em Dona Irene. Gente, é tão maravilhoso, é tão gostoso você ouvir, assim... Isabel é tão bom estar perto de você. Em Samile, também. Isabel é tão bom estar perto de você. Gente, mas é tão bom estar perto delas que... Só Deus pra explicar. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero convidar você. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um joinha, um like, deixe um like. Se inscreva no canal, porque o meu canal tá precisando crescer. Mas, desde já, eu quero dizer o quanto eu sou grata por vocês estarem me vendo e me assistindo. Então, gente, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, beijo!